Na prisão tem muita gente, fala com você, meu irmão. Tô perguntando se tô indo, tá indo pra lá, tá indo pra lá, tá ligado? Tô perguntando se tem gente lá, tá ligado? É, pô. Aí na moral mesmo, vai arrumar um serviço aí pra tu, meu irmão, porra. É, pô, vai trabalhar, pô.